Olá, Padawans. Agora que temos já a visão de heap implementada em arranjo, como é que ele funciona, os métodos básicos, corrigir descendo, corrigir subindo, o método que cria um heap a partir de um vetor qualquer, vamos ver como é que isso pode ser implementado em termos de pseudocódigo. Então, principais métodos, corrigir descendo, corrigir subindo, insere, retira a raiz. Geralmente se adiciona um método auxiliar que permite construir um heap a partir de um vetor, e esse método costuma ser chamado ou de arruma, ou de constrói heap, ou de heapify, geralmente esses três nomes são muito comuns. Então, quando você constrói o heap a partir de um vetor, geralmente você tem um heapify lá, uma arruma para construir. Nós temos alguns métodos auxiliares para encontrar o pai, filho à direita e filho à esquerda de cada nome. Então, vamos olhar aqui no heap aqui, vamos pensar em termos de posição. Os filhos do nó zero estão na posição 1 e 2. Os filhos do nó 1 estão nas posições 3 e 4. Da posição 2 estão na posição 5 e 6. Conseguem enxergar a relação matemática? É bastante simples. Se você considera arranjos começando na posição 0, filho à esquerda, duas vezes o valor do pai, mais 1. Filho à direita, duas vezes o valor do pai, mais 2. Vamos conferir? Então, na posição 0, duas vezes 0, mais 1, filho à esquerda. Duas vezes 0, mais 2, filho à direita. Duas vezes 1, mais 1, filho à esquerda. Duas vezes 1, mais 2, filho à direita. Vamos pegar aqui o 71. 71 na posição 5, cujos filhos são 10 e 99. 2 vezes 5, 10, mais 1. Opa, desculpa. Os filhos do 71, é só o 31. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 2 vezes 5, mais 2, 12. Mas, nós não temos esse elemento, apesar de que, se fosse cheio, teria sim. Mas, nesse caso, não temos. Só temos um filho. O 9 é que tem, sim, os filhos 10 e 99. 9 está na posição 4. 2 vezes 4, mais 1, posição 9. Filho à esquerda, do 9. 2 vezes 4, mais 2, 10. Filho à direita, do 9. Então, achamos a relação, né? O pai é o caminho inverso. Eu pego o valor menos 1 e divido por 2. Como é divisão inteira, né? Se eu pego aqui o 9, né? 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 10, 10 menos 1, 9. 9 dividido por 2, como é divisão inteira, 4. Então, o valor ímpar, né? Ele também fica... Dá para ser encontrado por essa relação. Isso é se você considera que o heap começa em 0. Algumas implementações começam na posição 1. Qual o motivo? Você tem uma operação a menos de subtração e aqui um a menos de som. Nesse caso, a posição 0 não é utilizada. E seu vetor tem que ser alocado com uma posição a mais. Então, é um balanceamento aí que você vai ter que pensar. Geralmente, quando você tem essa situação, costume usar a posição 0 para armazenar o tamanho do heap. Para não deixar o espaço inutilizado. Bom, indiferente se você começa na posição 0 ou na posição 1. Então, os métodos vão funcionar da mesma forma. Desde que você faça os devidos ajustes. Então, você geralmente constrói o heap a partir de uma determinada capacidade que você quer. Tem que armazenar o tamanho para ter o controle de quantos elementos estão no heap. E nós vamos mostrar uma série de métodos que podem ser adaptados tanto para começar da posição 0 ou da posição 1. Então, a criação, você aloca um vetor com uma determinada capacidade e o tamanho é 0. Se você alocou um vetor, o seu destrutor vai simplesmente desalocar esses dados. A corrige descendo. Acha o filho esquerdo? Acha o filho direito? Estou colocando aqui um apelido para ficar mais fácil. Esquerdo e direito. Considero que eu sou maior do que todo mundo. E vou comparar primeiro com o filho esquerdo. Depois com o filho direito. Para ver quem é o maior de nós três. Se o maior não for eu. Não for o nó atual. E sim um dos filhos. Eu vou trocar com esse filho e aplicar a corrige descendo na posição que antes era do maior. Porque ele já vai trocar comigo, né? Com o nó atual. Então, vou descer a corrige descendo novamente. Então, percebam. É um método recursivo. Chama aqui. Se fez uma troca, chama onde foi feita a troca. E assim sucessivamente. Percebam aqui. Que antes de fazer a comparação, eu verifico se o valor está no vetor. Já que pode ser que não tenha um filho à esquerda, não tenha um filho à direita. Então, não faz sentido fazer a comparação. E aí, continua o maior, sendo o i. Percebam que eu estou usando aqui alguns termos, né? Final. Indica o final do hip. Ele vai ser calculado dependendo se o vetor começa com zero ou um. Porque se você tem um vetor de tamanho... Se você tem um hip de tamanho 12 e começa na posição zero. Então, essa posição final é 11. Mas, se você usa a posição 1, o 1 não é usado... A posição zero... Você começa na posição 1, a posição zero não é usada no hip. Ela armazena o tamanho, por exemplo. Final vai ser 12. Então, você tem que adaptar aqui de acordo se você está começando em zero ou em 1. Para construir o vetor a partir do... O hip a partir de um vetor... Lembram? Nós vamos na primeira metade até o início. Então, eu vou da metade até o início. Então, é um for que vai ali da metade até o início, aplicando, corrige, descendo. Metade é final sobre 2 para a hip começando em 1. Ou final menos 1 sobre 2 para a hip começando em zero. Só fazer novamente a adaptação. Esse for aqui, ele é decrescente, né? Porque você começa na metade e vai até a posição zero. Se começa em zero ou 1, se começa em 1. Retirada da raiz. Verifico aqui inicialmente se é possível retirar. Se não for, gera um erro. Se não, pego o dado do início para devolver, para fazer alguma coisa com ele no final. Troco o início com o fim. Supondo aqui que dados é o meu vetor de dados do hip. Decremento o tamanho. Aplico, corrijo, descendo no início. A corrijo subindo. Encontro o pai. Me comparo com o pai. Se o pai for maior do que eu. Ou menor do que eu. Estamos com o max hip. Então, eu tenho que subir no hip. Então, eu troco de posição com o pai. E aplico, corrijo subindo aonde antes estava o pai. E que agora está com esse novo valor. Ou seja, para poder continuar subindo no hip. Então, esta é a corrijo subindo. A corrijo subindo, como a gente já comentou, ela é usada na inserção. Onde eu adiciono o elemento no fim. E aplico a corrijo subindo. Simples assim. Então, nós temos aí os principais métodos do hip. Corrigo descendo. A hipfai. Corrigo subindo. E a insere. E também a retirada de um elemento da raiz. A gente considera que é quebra de estrutura acessar diretamente o arranjo de dados no hip. Você só tem um método aí para imprimir isso se for implementações didáticas ou para depuração. Pode ser bastante útil para você entender o que está acontecendo. Mas, em uma implementação de produção, não deve fazer parte. Algumas implementações permitem o acesso ao elemento raiz sem retirar. É o tradicional espia. E o hip sort é uma implementação. É simplesmente usarmos o método de retiradas da raiz para fazer ordenação dos dados. É interessante observar que várias implementações do hip sort, eles usam esse conceito do hip, mas o conceito de hip fica implícito. Ou seja, você não enxerga naturalmente o hip. Ele faz o uso, mas você não enxerga naturalmente. É interessante aqui você observar que o hip sort, ele possui uma eficiência similar ao merge sort, para o caso padrão. E o caso, o pior caso dele, assim como o merge sort, é melhor que o quick. O quick é melhor no caso médio. No pior caso, não. Bom, é isso. Na nossa próxima videoaula, nós falaremos sobre torneio. que é implementado usando uma estrutura parecida com o hip, usando uma ideia muito similar ao de hip. Aguardo vocês.